O L no iFood vai acabar? Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Emanuel Duarte Bom galera, se você é novo por aqui, eu peço você que se inscreva, já deixe seu like, comenta aí abaixo sua opinião e compartilhe com seus amigos É muito importante, pessoal, quando você apertar no botão se inscrever, apertar também no botão das notificações, que é aquele sininho ali do lado Para que você não perca nada sobre o conteúdo, beleza? Então vamos lá galera, por que eu decidi trazer esse conteúdo? Porque tem muita gente aí perguntando já há um tempo se o L vai acabar, se todo mundo vai virar um tal nuvem O L O que acontece é que o iFood está fazendo distribuição de maquininhas para vários nuvens, aumentando cada vez mais a quantidade de nuvem com maquininha E também tem a questão aí dos problemas com os OLs, com as bases OL e tal, com os líderes OL E agora o que realmente desencadeou eu fazer esse vídeo galera, foi um problema que aconteceu com um amigo meu, tá? Ele me mandou o áudio hoje aí, um pouco preocupado com o que aconteceu, que surgiu a informação para ele Que o OL que ele trabalha, que ia decretar falência, tá? E ele não recebeu nem a quinzena dele, velho E aí como é que você fica? Você recebe uma notícia dessa e tá, e você recorre a quem? A justiça, beleza, mas você vai demorar quanto tempo para pegar esse dinheiro e se pegar? Então, isso não é uma coisa assim, única, não é uma coisa rara Isso já aconteceu várias vezes e vários entregadores ficaram no prejuízo Várias bases aí decretaram falência e todo mundo sabe disso Tá? Então o que é que acontece? Ele me mandou esse áudio, mas depois ele falou que o pessoal tinha falado que era fake e tal E que ia poder rodar à noite, que era só para botar uma pressão Que o iFood não estava repassando desde de agosto e tal, os valores Tudo muito suspeito, né? Mas então ele foi para a pista, mas aí já era quase 19 horas e não estava dando para ficar disponível, tá? Ninguém conseguia, então aparentemente tem algo de errado Independente se for só uma coisa para assustar o iFood ou não for Tá ligado? É no mínimo estranho e desesperador Então cada vez mais as pessoas estão querendo sair do OL e virar nuvem Até porque os bloqueios muito estranhos que acontecem, né? Com quem trabalha aí de OL, diferente do nuvem O nuvem, quando ele é bloqueado, na maioria das vezes, tá? Não vamos generalizar, na maioria das vezes O cara realmente está malampedido, está fazendo alguma coisa errada Já no caso do OL, tem alguns bloqueios que é muito estranho Vocês sabem disso, né? Não cabe eu ficar falando aqui Galera, eu acho, sinceramente, se continuar prosseguindo esse tipo de problema Realmente o iFood deve, sim, aos poucos acabar Com esse negócio de OL, tá? É um custo a mais, tá? Para o iFood Querendo ou não, é um custo a mais, é um problema a mais, tá ligado? E para o entregador também, eu acho que o nuvem é a melhor opção E como está desencadeando a questão da maquininha Igual foi informado que em poucos meses aí, né? Ou até mesmo um ano, todo mundo terá a maquininha Em breve, não vai depender mais de OL, tá? Então, realmente, acredito eu Que em vários estados, principalmente nas grandes capitais do Brasil aí, né? Onde o delivery é mais forte Sim, deve acabar o OL com o tempo, tá? Não só por esses acontecimentos, né? De algumas bases aí decretaram em falência E depois abrir outras Não por causa disso, tá? Mas sim pelo desgaste E o gasto a mais que tem o iFood sobre isso O que acontecia é que antigamente O iFood dependia das bases OL Porque lá você tem praticamente Não vamos falar que ninguém é obrigado a trabalhar, né? Então, você tinha uma... O iFood tinha uma garantia Pelo menos os meus OLs estão logados Então, eu não vou ficar na mão Se chover, os caras vão estar ralando Se der só, os caras vão estar ralando Se tiver frio, os caras vão estar ralando, né? Porque praticamente é como se fosse fechado Você tem que estar ali e tal Pra você não perder o seu horário Pra o cara não te dar balão Então, o iFood tinha esses entregadores Só que hoje em dia Porque antigamente o nuvem era o quê? É aquele cara que tem um trabalho Mas que complementa com o iFood Hoje em dia, não Hoje em dia tem muitos nuvens Que mexem só com isso E como nuvem mexendo só com isso O iFood já sabe que pode contar Com aquela gama de entregadores E outro traço que o iFood deu muito grande Pra ir minando aos poucos o OL É essa questão do agendamento, tá? E que também muita gente perguntava O que é o agendamento? É porque ainda não tem em todos os lugares Mas o agendamento é uma forma Do iFood controlar Desculpa aí, galera O som passando na rua e tal Tô gravando aqui na garagem É uma forma do iFood controlar Não que ele quer te controlar Ele saber quantos entregadores Vai estar logado Então, tipo assim O iFood tem Ele sabe quanto que você faz de meta Ele sabe quantas horas você vai trabalhar Então, hoje em dia Digamos que 70% dos entregadores Mexem só com isso Então, acaba que ele não tá mais preocupado De faltar entregador Tem aqueles caras que vão trabalhar Independente da situação Então, realmente Aos poucos Caminha pra fim aí E é preocupante, tá? É preocupante Se Deus quiser Vai dar tudo certo Eles vão pagar ele Realmente era só alarme falso E até então aí Até 8 horas Eu conversei com ele Tava tudo na mesma Mas Se Deus quiser Vai dar tudo certo Mas acredito eu Que aos poucos Vai acabar E a mesma coisa Que eu recomendei pra ele Recomendo pra todo mundo aí Que é o OL Se puder Se puder Tentar passar pra nuvem Ou se garantir também Outro aplicativo Tão fixo Pra você não ficar na mão Pra você não ficar na mão Você sabe que o processo De transição é lento É bem chato Então é isso aí, galera Não esquece do like Se inscreve no canal Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Demorou? Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau